Aleluia, que quer envelope, que quer envelope, que quer envelope, que quer, quer não, pronto Quer filho, aqui outro queimado, vai pegar com você também, amém, vamos adorar o Senhor Basta o número 9 daquele dia, o CD tá aí filho, tá aí filho, isso, número 9 Ah, vai teimar, deixa o fogo te teimar, vai teimar, vai teimar Veja, o telejado, o telefone, o telejado, vocês, fica ali pegador, o Senhor, vai deixar o fogo te inclinar Olha lá, Deus tirou vocês, sabe de onde? Da cadeira de roda, põe vocês lá, da cadeira de roda, rapaz É uma cidade que você ia sentir, amém, Deus te desapega, pode adorar, pode adorar ele E vem, vai fazer quantas coisas, eu tenho 1017 da sua vida, então adora ele, vai junto a ele Vai queimar, conta comigo Deus é o fogo te inclinar, pede o que crie, ele vai te amecer Esse anjo que passeia, tem o poder Se exigir o poder, ele te derrubar o casal Dê glória pra Jesus nesta vez, porque Deus vai te abençoar Vai queimar, conta comigo Deus é o fogo te inclinar, pede o que crie, ele vai te abençoar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te inclinar E deixa o fogo te inclinar, pede o que crie, ele vai te abençoar E ele vai te abençoar, Jesus está passando Cada coisa tem poder, se exigir o problema, querendo te derrubar o casal Não vai pra Jesus nesta vez, porque Deus vai te abençoar Vai queimar, pede o que crie, ele vai te abençoar Não vai pra Jesus nesta vez, porque Deus vai te abençoar Tardei no meu coração, todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja A igreja, o que crie, ele vai me te abençoar Todo mundo está morto aí ó, me adorar onde? e mais onde? oi, mais onde? oi, menino vem cá, vem cá, vem cá vem cá, vem cá, vem cá vamos lá, pelo Senhor você é uma geração você é uma geração a pena, não? você é um dia que vai ser uma geração na tua vida? quando você se aprevece chamar de pastor hoje meus conhecimentos aqui ó hoje meus conhecimentos oi,tom bzw, oi especialmente oi, 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 oi Marrofio, quer que eu vá para amanhã? Amanhã, você sabe qual é esse portão, amanhã? Você sabe que a voz é para amanhã, amanhã? Você sabe mesmo? Você não vai sentar aí, não? Hoje não é? Hoje não é? Hoje não é? Meu Deus está no céu Meu Deus está no céu Quando o mundo está louco Canta, canta! Você canta? Meu Deus está no céu Quando o mundo está louco Mas aonde? E mais 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 aonde? Eita, foi meu Deus Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Eu fico em Salvador E aí, que é essa? Vou passando de essa prima Peguei essa bomba aqui no Samaria E vim aqui pra já Comprar mais com a barra Batia uma cuma Batia a rada Essa bomba na cara E o demônio satanás Assim mesmo Oh, 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 oh Dona e miserável Só, só Dona e miserável E vim para aqui Para se dizer Que essa vontade Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Olha Segura aí, segura aí Segura aí Quem torce galope hoje? Quem torce galope? Não, levanta a mão Fica com a mão levantada O galope Não, levanta a mão levantada